E mais um look é essa tão maravilhosa calça de linho que eu tinha feito em uma das coleções anteriores que também foi um sucesso, não restam nenhuma unidade, mas um estoque que foi a calça com essa listazinha verde bem clarinha que eu coloquei com uma blusa de seda verdinho bem fininha, delícia, aquela blusa também, as minhas clientes graças a Deus amaram muito então aquele look, um look bem fino, bem sofisticado mesmo e com o conforto da calça de elástico e no linho também, que é uma mescla de linho, tem um pouquinho de elastano, muito confortável esse elásticozinho com roletê, muito charmosinha, esse modelo flé também e ela é o mesmo modelo daquela, só que nessa listazinha de cor rosê é um rosêzinho com finas listas vinho eu esqueci de falar, essa calça diferente da outra, só explicando, porque muita gente compra online também aí quem ficou com a calça anterior, igual essa, como eu disse, a única coisa que tem diferente é o bolso o bolso anterior ele tinha aquela lapela, um bolsozão grandão, esse já é um bolso verdugo aquele bolsozinho embutido e é só mesmo visual, ele não tem funcionalidade, tá? é só um bolsinho mesmo bem invisível gente, eu coloquei com essa calça, essa blusinha preta, que o preto combina com tudo tudo que você colocar, estampa, vai ficar legal o preto então eu coloquei essa blusinha ombro a ombro como opção para essa calça para um momento bem leve, bem descontraído e essa blusa, por ser ombro a ombro e ter esse elásticozinho aqui dá também para você levantar o elástico e ficar uma blusa tipo barca, tá? quem não gosta de mostrar os ombros, né? pode levantar a manguinha e aí ela fica com esse cortezinho assim olha que lindo então dá tanto para quem quer usar o ombro, né? e cola mais nu como para quem quer um lookzinho mais discreto, mais fechadinho duas opções e uma peça e aí ... Então, vamos lá.